Por que que às vezes você não melhora o suficiente com hormônio? O que será que você tá comendo que pode não estar te ajudando? E o que você pode comer que você não precisa, de repente, usar tanto hormônio, usar uma dose menor? E é isso que nós vamos entrar. E o primeiro grupo de alimentos que eu trouxe pra vocês hoje é um grupo que é o nome mais raro, mas os alimentos são muito conhecidos e eu sempre trouxe uma lista pra aqui que eu quero ler especificamente pra você mas é um grupo dos vegetais crucíferos ou chamado brascas e não é um palavrão, mas é interessante o contexto desse grupo de alimentos e esse grupo de alimentos que eu separei alguns eu vou sempre falar quais eu separei, o que contém e pra que serve pra que o raciocínio seja fechado por bloco de alimentos, certo? E quando eu falo desse grupo chamado vegetais crucíferos, reino vegetal comida de verdade, são as brássicas e que grupo de alimentos vegetais são as brássicas? Eu separei couve-flor, brócolis, couve de bruxelas, repolho, espinafre essa linha de vegetais é chamada brássicas ou vegetais crucíferos e por que eu quis trazer especificamente esse grupo dentre tantos vegetais pra vocês e especificar? E eu quero trazer algumas coisas que são muito importantes e que eles têm em comum, por quê? Mas o mais importante de tudo em relação às brássicas eu vou comentar com vocês brócolis, eu separei três especificamente pra falar o brócolis, o repolho e o espinafre o que esses alimentos têm em comuns? Tem ferro, tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem vitamina C tem fibras e além de tudo isso tem uma substância muito importante chamado indol-3-carbinol O indol-3-carbinol ele é uma substância que está contida nesse grupamento de alimentos que eu citei pra vocês e ele faz, e dentre os... pra quê eu quero começar com o indol-3-carbinol? Ele faz o quê? Ele promove uma metabolização hormonal direcionada O que que é isso? Quando você faz terapia de reposição hormonal ou os teus próprios hormônios se eles não forem metabolizados da forma adequada o direcionamento desses hormônios no caso estrogênio faz o quê? Você pode ter um caminho que o hormônio que se forma aumenta teu risco pra câncer eles são especificamente moduladores hormonais fora as brascas serem moduladores hormonais elas são importantes pra desintoxicação do fígado ter um fígado funcionante é um órgão onde a metabolização dos hormônios acontece precisa ter um fígado que funciona? Precisa! Então só por esses dois motivos já vale! Fora isso, tudo que eu falei todas as vitaminas cálcio, magnésio, potássio super importantes fibras para quê? Para o osso osteopenia, osteoporose cálcio, magnésio são fundamentais e isso porque eu estou trazendo os mais importantes mas quando você opta por vegetais você está fazendo uma escolha com uma elevada quantidade de quê? de vitaminas e minerais então já está valendo então já está valendo